Bom dia, bom dia amigos de Jael. Eu vim hoje no Museu de Jael, que fica na cidade de Jerusalém, próximo ao Parlamento de Jael, ao Knesset. O Knesset está bem pertinho aqui. Isso que a gente está vendo aqui é uma miniatura da cidade de Jerusalém no passado. Olha que maravilha e que perfeição, né? Para eu já descer e tentar chegar mais perto possível para vocês verem a riqueza de detalhes dessa miniatura maravilhosa. E aqui passei com a família, o Daniel aqui fazendo barulho, como sempre. Vamos se aproximar aqui dessa miniatura gigantesca da cidade de Jerusalém no passado. A riqueza de detalhes disso aqui é algo impressionante. Eu já tinha vindo aqui várias vezes, na verdade, que eu venho. Eu descubro alguma peça, alguma obra, alguma construção que eu não tinha prestado atenção na vez anterior que eu vim por aqui. É só contar aqui, a gente está um minuto de vídeo, quanto tempo leva para eu dar a volta em toda essa miniatura da cidade de Jerusalém. Lembrando, não é Jerusalém de hoje, é Jerusalém do passado. Todas as muralhas aqui, em volta do Templo de Jerusalém. A gente continua aqui rodeando a cidade antiga de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém está lá no fundo, no Monte Moriá. Vamos continuar aqui, passando aqui uma porta de Jerusalém, uma das portas. Simplesmente impressionante. Eu adoro esse tipo de trabalho, esse tipo de arte, na verdade. A gente construir miniaturas é uma arte. E a perfeição disso aqui é algo impressionante. Continuando, andando. Observem bem os detalhes. Espero que a qualidade esteja suficientemente boa aí para vocês poderem analisar isso direito. E quem quiser vir ao Museu de Jael, a entrada custa em torno de 50 shekels por pessoa. Criança, a criança no sábado não paga. Eu acho que na terça, mas no sábado com certeza absoluta. Não paga no sábado. E adulto paga também algo em torno de 50 shekels. Aqui é o Templo de Jerusalém. Como era, né? E o Muro das Lamentações fica mais ou menos, eu acredito, é essa parte aqui, seria por aqui assim, onde fica hoje o Muro das Lamentações. Continuar dando a volta aqui no Templo. Olha que perfeição de miniatura. Gostaria de poder entrar e caminhar entre essas miniaturas aí, mas infelizmente não dá para fazer isso. Mas é uma maravilha de arte, de obra, de perfeição de quem fez isso aí. Maravilha, maravilha. Se você veio em Jerusalém e ainda não visitou isso aqui, você está perdendo algo extraordinário, que já vale a entrada. Só de vir por aqui já vale a entrada. Só para vir nesse pedaço do Museu Israel é gigantesco. Tem a história do povo judeu e do que existiu aqui bem antes do povo judeu. Há 5, 4 mil anos atrás. Olha que maravilha. Só agora estou terminando aqui a volta completa, em volta dessa gigantesca miniatura de Jerusalém. Para quem que não compartilhou o vídeo, eu peço que compartilhe. Isso ajuda o canal e a página a crescer. E muito importante também é deixar o seu like. Muita gente que assiste o vídeo e não deixa um like para dizer que gostou do vídeo pelo menos. As plataformas assim entendem que o vídeo é relevante e ele chega a outras pessoas também. Então não deixem de curtir, de comentar e de enviar para os seus amigos através das outras plataformas aí que vocês conheçam. Isso me ajuda bastante. Assistir o vídeo até o final também me ajuda. Quando você deixa de assistir o vídeo na metade do caminho, as plataformas, os robozinhos lá entendem que o vídeo não é bom e assim não recomendo eles para outras pessoas. Por mais que você já tenha visto isso, peço que assista até o final. E assim me ajude aí com o canal e ajude o canal a crescer também. Olha lá que maravilha. Chegando de novo aqui no Templo de Jerusalém. Só de imaginar que isso tudo foi um dia real e que por essas muralhas aí caminharam soldados que protegiam a cidade santa. Lá no centro do Templo, onde a gente está vendo aqui agora o Templo novamente, ali era o Santo dos Santos, onde somente o Coen Agadol, o grande Coen tinha permissão de entrar no dia do perdão, no dia de Yom Kippur. Realmente, essa obra aqui é algo... Eu fico sempre louco de ver esse tipo de coisa, que realmente só um artista consegue fazer algo desse tipo. A riqueza de detalhes e a perfeição do que a gente está vendo aqui. Vou aproximar aqui, mais perto ali do Templo. Ver se consigo. Opa! Isso! Olha só que maravilha! Lembrando que também existe a Mini Israel, que fica próximo a Latrum, para quem está chegando em Jerusalém. Isso aqui a gente está vendo uma antiga Jerusalém, não é uma moderna Jerusalém. Mini Israel contém todo Israel, quase toda na verdade, dos dias de hoje. Tudo em miniatura, tudo pequeno. E tudo funcionando, se vier ao aeroporto funcionando. Claro que não tem avião decolando, mas tem os sons. Tem todas as... Tem a parte do frio, né? Onde fica o Monte Jerumon. Tem tudo. Mini Israel também é uma boa pedida aí. Para quem não consegue viajar por todo Israel e só tem alguns dias, é uma boa visita que vale muito a pena conhecer. Como esse lugar aqui também. Volto a lembrar, Museu de Israel. Para quem está em Israel, para quem não está, eu acho que é algo que deve ser visitado sempre. Maravilha de lugar. O turismo Israel já está aberto. Para quem me perguntou. As restrições vão acabar e provavelmente no início de março acaba tudo. E aí tudo será liberado novamente. Obrigado para quem me acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.